Onde eu estiver, saiba que o destino é justo em trás Rancor, se eu estiver na sua mente esquecendo Os sonhos sempre acabam, tudo sempre acaba onde começou Os dias ficam curtos pra voltar Isso será pra sempre o eu, o seu Eu volto pra buscar o que eu amo Onde estiver, lembre que eu já nem sinto O que eu já nem penso Se quiser algum motivo, lembre que eu não quis nada disso E tudo sempre acaba onde começou Os dias ficam curtos pra voltar Isso será pra sempre o eu, o seu Eu volto pra buscar o que eu amo E a gente continua conversando com o Pedro Arris, diretor e roteirista do curta-metragem e animação Castillo e Eu Armado Cara, pra esse filme, tu meio que criou um dialeto, tu aproveitou o portunhol, como é que foi, como é que funciona a comunicação no filme? Então, o filme, na verdade, ele é baseado mais ou menos no dialeto que o próprio Rubem, que me contou a história, que é o diretor de arte, que ele fala, né? Que ele é um uruguaio, que ele já mora no Brasil há muito tempo, então ele mistura o português e o espanhol, né? A história, na verdade, que aconteceu com ele, aconteceu em Colônia, mais pro sul do Uruguai, né? Mas daí a gente transportou isso pra fronteira e a gente foi construindo, assim, esse diálogo junto com as outras pessoas que fizeram as vozes do filme, assim Isso, ele me contou uma história de uma pescaria que ele fez E ele não imaginava ir no roteiro de filme daquilo? Não, não, mas era uma história que tinha marcado muito ele, quando ele me contou, assim, dessa história, eu fiquei paralisado E disse pra ele, eu, cara, vamos fazer um filme disso aí E pra Veneza, como é que vai funcionar, digamos, ou em outro momento, que o filme seja dublado ou legendado Tu vai ter ou já teve alguma dificuldade pra transpor esse portuñol pra alguma legenda ou dublagem? Não, na verdade, a gente não tá trabalhando com dublages do filme, assim, ele tem essa característica de ter essa pegada do portuñol Que eu acho que pras pessoas aqui do sul e pras pessoas mais que falam castejano, ele é bem compreensível, assim Mas daí ele tá sendo legendado em inglês e italiano, daí pras outras, pros outros, pra Veneza, no caso, né? E pras outros festivais ele tá ganhando outros legendas, né? É engraçado legendar em italiano porque várias coisas que são mais pesadas parecem engraçadas Certo Cara, e como é que foi a tua trajetória até chegar nesse curto? O que tu já fez? Qual é a tua formação? Então, eu sou formado pelo curso de realização audiovisual da Unicinos, o Crave, né? E de realizações eu tenho um corta-metragem que é o Um Animal Menor Que eu acho que ele já passou aqui na TVE, uma ou duas vezes Foi um filme que ganhou uns 15 prêmios aí pelo Brasil E eu trabalhei muitos anos na Autodesenhos Animados, né? Que foi lá que eu conheci toda a equipe que fez o Castigelo Armado comigo Eu fiz a montagem e fiz a assistência de direção do... Até que as Borna nos separem E foi lá que eu aprendi mesmo, assim, a trabalhar com cinema de animação Cara, esse festival lá de Veneza também incentiva novas linguagens cinematográficas, né? Esse teu curta, tu tá usando alguma técnica diferente que pode também chamar atenção? Olha, assim, o que ele tem, assim... Na verdade, ele tem uma coisa de diferente que ele usa uma animação que é bastante tradicional Assim, uma animação cartoon mais 2D Só que ele é todo feito digitalmente Só que apesar dele ser feito digitalmente A gente usou bastante texturas de papel no fundo dele, assim Então se tu olhar as imagens, tu vai ver que ela tem uma textura que ela não parece digital, assim Ela tem essa combinação, assim, dessas duas coisas Uma coisa que deu bastante trabalho no filme, assim Foi a questão do mar, assim Porque a gente queria um filme que, apesar de ser uma animação Ele tivesse um mar que pudesse ser contemplado E isso foi uma verdadeira engenharia, assim De como animar as ondas e como fazer pra combinar diversas camadas de ondas De uma maneira que tu pudesse olhar e perder o olhar nele, assim E eu acho que nisso ele difere um pouco, assim, das outras animações Que não tem esse tipo de contemplação E eu acho que também foi uma das coisas que pode ter agradado a Veneza Legal, quero agradecer teu presente no programa Radar de hoje Boa sorte lá no festival que acontece de 27 de agosto a 6 de setembro, é isso? Isso, isso, e o filme vai estrear no dia 5 Legal, valeu, boa sorte E a gente confere agora uma reportagem com a jornalista Nani Rios Ela reuniu três amigos e juntos decidiram investir em cultura e arte ao mesmo tempo E fazer disso um negócio E criaram um centro multicultural aqui em Porto Alegre Confere aí Moda, literatura, artes cênicas Porto Alegre tem um novo espaço multicultural E a nossa equipe veio conhecer a aldeia Que tem espaços como esse, só guardando a arte dos gaúchos Nani, o que é a aldeia? Que projeto é esse? A aldeia surgiu quando quatro amigos, que hoje são quatro sócios A gente já trabalhava junto e tal, de alguma forma, formal ou informalmente, né? Até quando um pegava um trabalho mais específico, o outro chegava na casa e já acabava dando pitaco, dando uma ajuda e tal E a gente se via bastante, enfim, um dia conversando, a gente teve, fechou o timing dos quatro A gente queria ao mesmo tempo deixar de fazer o que estava fazendo, deixar de bater ponto e tal E fazer coisas que realmente acreditam, né? E nós quatro somos ligados à cultura de alguma forma E a gente resolveu então procurar um espaço para trabalhar os quatro Essa era a ideia inicial E foi assim que a casa de fachada vermelha na rua Santana 252 Se transformou no centro multicultural aldeia E o mais bacana é que além das salas dos quatro sócios Também tem esse espaço, livre para receber diferentes projetos E dá para dizer que a casa como é hoje, o projeto como ele é hoje, ele foi tomando forma Tanto por causa disso, das pessoas que estão chegando e agregando projetos aqui Como também da forma como a casa vai se compondo Porque tudo aqui dentro, acho que quase tudo, dá para dizer que 80% dos móveis e coisas aqui dentro da casa Vieram por meio de doação Ou de gente que estava se mudando e resolveu passar à frente algum móvel, algum utensílio e tal E assim foi se constituindo a casa, né? Dani, como que surgiu a ideia de decoração desse espaço que a gente está aqui agora? Dessa sala aqui a história é bem interessante A gente também envolvido no meio da cultura E conhecendo as mais variadas formas de fazer arte, fazer cultura Tem os, vamos dizer assim, o lado B da cultura Que é o pessoal de arte de rua, né? Que não está dentro do museu, não está, vamos dizer assim, formalmente dentro das artes Mas eles têm uma arte muito legal Que é arte de rua, uma arte que se comunica muito com o público, né? E eles vieram para cá em coisa de 10 pessoas E começaram a colar e fecharam do chão ao teto as paredes dessa sala aqui Com arte de rua deles, né? Então aqui é um trabalho completamente colaborativo aqui nessa sala E quem visitar a aldeia já encontra a livraria Baleia Com livros de curadoria da Nani Uma loja de sapatos veganos que são produzidos com materiais reaproveitados Como peças de roupas de brechó Um escritório de animação digital e um estúdio de cabelos E é muito engraçado porque muita gente vem visitar Querendo ver qual é, querendo ver o espaço lá no fundo E daí já diz, ah, eu tinha um projeto uma vez que eu nem desenvolvi Por quê? Porque não tinha espaço, não tinha parceria E aqui na aldeia a gente também pega junto na parceria, né? Do tipo, da mesma forma que a gente não pega qualquer projeto Não é um espaço disponível para aluguel, né? Não é chegar aqui com qualquer coisa e colocar Mas é uma coisa que a gente se identifique Que nos mova de alguma forma, que nos comova de alguma forma E a gente pega junto na produção Então a aldeia, no fim das contas, é uma forma de viabilizar ideias De viabilizar sonhos, né? De fazer acontecer da mesma forma que o nosso está acontecendo De nós quatro O sonho de muita gente está virando realidade Arranjando espaço, encontrando espaço como o da aldeia, né? Eu brinco que a gente montou isso aqui graças a um dia que eu acordei sem juízo E resolvi alugar uma casa com meus amigos e tal Que eu transformei em sócios Para conseguir fazer cultura, né? Pretensiosamente dizendo quase que uma fábrica de sonhos É isso aí Quem veio fazer um som nessa segunda-feira Aqui é a banda Play Sound E agora vamos bater um papo com os caras, os caras vieram lá de Santa Cruz Tudo bem, pessoal? Tudo certo Estamos aqui com o Rodrigo Como é que está a cena musical lá, cara? Quais são os espaços para fazer um som lá em Santa Cruz? Cara, Santa Cruz, na verdade, tem duas casas que nos apoiam bastante A Spirit é a que mais nos apoia, cara É uma casa que é muito parceira da gente É o lugar que a gente mais toca Eu com alguns projetos pessoais também toco na Legend São as duas casas que mais giram bandas, assim, né? A cena de lá é uma cena bem particular, assim, velho Existem muitas bandas boas Santa Cruz é um polo cultural muito bacana, cara Tanto no número de bandas Quanto de produtores audiovisuais e tudo mais, né? Produtores de áudio também E nesses dois anos de banda, cara Vocês também abriram um show de várias outras bandas de nível nacional, né? Com quem que vocês já tocaram? Foi em festivais? Como foram esses shows? Cara, a gente fez bastante contato nesse meio A gente tem grandes amigos dentro do meio Serginho Moá, Grande Abaço Negão Nego Joe e Catuípe a gente já fez um som E na outubro do ano passado, cara Rolou o Tico Santa Cruz e os Detonautas A gente fez um show junto com ele A gente fez banda de apoio pra ele, né? A produção dele, na verdade, escolheu a banda Dentro de algumas bandas que foram disponibilizadas E foi demais, foi genial, assim, né? Isso tem agregado bastante pra nossa estrada, assim Questão de conhecimento, questão de... Tudo, né, cara? Em geral Legal! E nos shows de vocês, fora as músicas autorais Que vocês também estão mostrando hoje aqui no Radar O que vocês tocam de covers? Vocês também usam covers nas apresentações? Bastante, cara Na verdade, a gente costuma fazer muitas versões, né? A gente tem por influências Esses sons gruvados, né? Alguma coisa de funk, assim É o que a gente sempre diz A gente mantém... Muita só pegada nos 80 que tá bem alto agora, né? Esses sons de f-punk e tudo mais A gente costuma tocar bem fiel, assim Mas a grande maioria a gente costuma fazer versões de sons, assim Tem dado bastante certo, cara Vocês têm um single, não tenho pressa, né? Vocês já estão preparando um disco após esse single? Já tem músicas gravadas? A gente tá trabalhando no clipe Agora o clipe do primeiro single E o EP deve sair pra abril do ano que vem A gente já tá trabalhando nele Primeiro a gente tá trabalhando no clipe Depois a gente vai fazer o lançamento Vai fazer uma tour de lançamento E aí sim, em abril do ano que vem A gente faz a tour Legal! E quem quiser conferir a banda Play Sounds Em Santa Cruz, quinta-feira Os caras vão estar tocando Já tá aparecendo aí o local Levam loud Que eles vão estar tocando nessa próxima quinta-feira Quero agradecer a presença de vocês No radar dessa segunda-feira Pessoal, vou pedir pra vocês fazerem mais um som Mas enquanto isso eu já vou me despedindo Lembrando que amanhã a gente continua ao vivo Seis e meia da tarde A gente tá aqui das seis e meia às sete horas Da noite, sempre de segunda À sexta-feira tem programa radar Direto aqui da TVE Esse programa é reprisado às duas e meia da manhã E também o programa pode ser revisto Através do site tve.com.br Vai lá em radar E depois em vídeos Amanhã quem faz um som ao vivo aqui É a banda Buffalo Red Quarta-feira revogar Quinta-feira tem vendetas E na sexta-feira tem fugaz Valeu, vocês ficam mais um pouquinho Com o Play Sound Valeu, rapaziada Não, 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 não Andei, Wherry E mesmo que o mundo pareça repetido eu vou ficar sempre em paz com um sorriso teu E mesmo que o mundo acabe em ódio sobre tudo que não faz sentido Estarei sem medo Sempre que estiver dormindo eu vou estar ao lado teu Sempre que pedir que fique o juro estando aqui até amanhecer Quando o pé descorte meio ao desapego eu procurarei sempre o melhor e o melhor de mim E as vezes que eu pareço estranho e imaturo quanto ao sentimento eu estou tirando E sempre que estiver dormindo eu vou estar ao lado teu E sempre que pedir que fique o juro estar aqui Até amanhecer